A Bíblia, quando trata do povo de Deus, fala sobre um corpo formado por muitos membros, que realizam sua função para benefício do próprio povo. O cabeça desse corpo é Cristo. Ele guia o seu povo e por meio do seu Espírito Santo, enche o seu povo de alegria, verdadeira alegria. Esse sentimento é demonstrado em cada sorriso, cada abraço, cada momento de louvor e adoração. É dessa forma que percebemos o corpo de Cristo reunido, um ajuntamento que ainda não é perfeito, mas se aperfeiçoa cada dia, na expectativa de que, no céu, todo o povo de Deus estará reunido, adorando de modo perfeito ao Pai. Nessa esperança, esse povo promove um ajuntamento autêntico, real, perceptível, no poder do Espírito Santo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.